Música Maestro Sem graça, não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais você Agora na saída vem puxar papim Vê se não incomoda e fica bem quietinho Quando eu te procurei você nem ligou Desculpa, playboyzinho, sua vez passou Uou, meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais você Eu não quero mais você Quando eu te procurei você nem ligou Desculpa, playboyzinho, sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnovar Eu não quero mais sofrer Ei, ei, crush Eu não quero mais você Ei, 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 crush Eu não quero mais te ver Ei, 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 crush Eu não quero mais você Balé, vem cá, balézinho Eu não quero mais te ver